Olá, tudo bom? Eu já trouxe uma receita incrível para você, de um bolo de chocolate molhadinho, tipo brownie, sabe? Só que essa receita aqui, além de super deliciosa e saudável, não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem açúcar, não tem óleo adicionado e não tem leite também. Um outro detalhe interessante é que nessa receita aqui não vai banana, então o sabor dela fica super especial, você vai amar com certeza, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida e saudável, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aí, aproveita também, dá um pulo lá no Instagram e segue por lá, que tem outros vídeos, dicas, novidades e eu mesmo, o nome aqui do canal, o Robo Nutricionista é Patrícia Leite. Vamos começar essa nossa delícia. Lembra que aqui embaixo, na descrição, vão ficar os ingredientes com a quantidade de formação nutricional, então a primeira coisa que eu tenho aqui é o meu processador, você pode bater no liquidificador também, está bom? A base dessa nossa delícia vai ser com maçã, e deixa a casca da maçã, porque aí você vai manter a fibra dela, vai manter a pectina. Lembra que a maçã confere muita saciedade e traz muitos benefícios para a nossa saúde. Tenho vídeos aqui no canal falando mais benefícios da maçã e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Para bater com a nossa maçã, eu vou colocar aqui os ovos, e primeiro eu vou dar uma boa batida nisso aqui, até formar mais ou menos um purê, e aí eu já volto daí. Lembra que eu tenho vídeo aqui no canal falando o que acontece quando a gente come ovos todos os dias, se eu aumento ou não o colesterol, e umas playlists de receitas de bolo saudáveis, deliciosas, que você vai amar, é fácil de fazer, eu vou deixar aqui embaixo. Vamos bater bem isso aqui então. Então para isso aqui virar um brownie, eu preciso colocar chocolate, não é? Então vou acrescentar aqui o cacau em pó, sem açúcar, sem nada, e é bom você continuar batendo aqui, porque o cacau tem uma solubilidade um pouquinho pior, não é, do que qualquer achocolatado que você viesse a usar, mas claro que vai trazer muito mais benefícios, além de ser sem açúcar. Lembra que eu tenho vídeo aqui no canal, cacau traz fibra, antioxidante, é bom para o nosso, para o bom humor, para o bem estar, isso aqui é o fermento de bolo, e eu vou deixar esses vídeos do benefício do cacau de chocolate aqui embaixo também. E eu vou colocar de forma opcional aqui um pouquinho de noz de moscada. Aqui você pode brincar, você pode botar canela, pode botar raspa de laranja, pode colocar baunilha, ou pode não colocar nada, fica realmente a seu critério. Vamos dar uma misturada nisso tudo. Então agora que já está tudo bem homogêneo, vamos transferir para um pote de bolo. Botinho para levar isso aqui para assar. Claro que você pode levar para assar no forno convencional, mas eu vou assar essa delícia aqui no micro-ondas, para ser ainda mais rápido. Se você for levar no forno convencional, para esse tamanho de massa, aqui em um forno pré-aquecido, deve ser mais ou menos uns 15 minutos. Lembra também que a gente quer uma textura tipo um brownie, então quanto mais tempo você deixar lá, mais seco vai ficar, não é, e menos molhadinho, menos cara de brownie vai ter. Então eu dei aquela raspadinha boa aqui, que eu não aguento, gente, vocês sabem disso. E aí agora, vou colocar por cima aqui, de forma opcional, deixa eu só dar uma nivelada assim, olha, que aí fica mais fácil de ficar bonitinho. E aí agora sim, de forma opcional, eu vou botar aqui uns pedacinhos de chocolate, 70% esse meu chocolate aqui é sem leite, se isso não for uma questão para você, você não precisa mudar nada. E também, se você não quiser botar o chocolate, por questão de caloria, ou qualquer outra questão, não necessariamente precisa, está bom? Lembra que ele é opcional. Então eu vou terminar de colocar esses pedacinhos aqui, vou levar lá no micro-ondas por alguns minutos. Daqui a pouco eu volto e te falo quantos minutos ficou lá, não é, para assar, e corto um pedaço aqui para você ver como ficou. Espera aí que eu já volto. Gente, olha que prático, foram só 3 minutos lá no micro-ondas para ficar pronto, eu vou te mostrar a consistência que fica, porque você não vai acreditar, faz aí que você vai amar com certeza. E esse chocolatinho aqui derretido, gente, fica maravilhoso. Vou te mostrar agora de perto como fica molhadinho, olha isso, gente, faz aí na sua casa que você vai amar, olha essa consistência, que incrível. Me conta aí se você vai ou não colocar o chocolate por cima, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Gente, está muito gostoso. O temperinho deu um toque especial da noz moscada, porque está muito molhadinho, tipo um brownie mesmo. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau.